Oi pessoal, voltando com a caixinha da Odorata, tá? Olha, é bem pequenininha. Eu já abri. Então, vieram revistas do ciclo 11. Veio mais essa aqui, ó, do 10. V vieram 3. Daí, gente, eu pedi bastante batonzinho desses aqui. Mas a minha intenção foi mais pra ganhar. Pra conquistar aquele baldinho de pipoca e os copinhos que eu acho lindo. Até porque é amarelo, que é a cor que eu amo, né? Então, olha só que lindo, gente. A embalagem perfeita. E a cor, que linda também. Então, assim, eu vendo esse batom, pessoal, não só pra criança, tá? Eu tenho pessoas adultas que me encontram. Então, foram dois, mais dois aqui, quatro, mais dois aqui, seis. Foram seis deles, esse daqui é o gloss, tá? Esse aqui é o gloss. E piquei também rolão. Um, dois, três, cinco, seis. Tá, gente? Foram seis rolões. Pedi essa máscara, tá? Plástica capilar. Máscara desidratamento. Esse daqui é pra mim, tá? Eu quero testar ela. Eu gosto da outra, então vou testar essa aqui pra mim ver. E pedi esse quarteto aqui, que ele é lindo. Olha só, gente. Olha só que lindo. Perfeito, né? Muito lindo. Esse daqui, tudo aqui, pessoal, é pra estoque, tá? Não tem nada de cliente, não. E comprei da linha Baby, comprei shampoo dois em um e sabonete líquido para o corpo. E aqui, pessoal, foi brinde, tá? Esse brinde aqui foi porque eu comprava esse kit aqui e ganhava a colunha, tá? Essa colunha aqui de brinde. Ó, ganhava ela de brinde, tá? Um cheirinho bom. Então, foi brinde. Aqui foi brinde porque eu comprei esse paleto, essa pincel de sombra, porque eu comprei a paleta e eu ganhava ele. E aqui, quem passasse pedido do ciclo, ganharia um batom tinta, mas o esmalte. Bom, né, gente? Ó, meu dourado, porque ela dá brinde também super. Que linda, né? Essa cor. Vou de brinde. E aqui foi o esmalte. Também de brinde. Tá, pessoal? Então, todos esses produtos aqui foram brinde. Então, é isso, gente. Minha caixinha, minhas caixas que eu tinha pra receber foram essas, tá? Encerro aqui. Tá chegando aí algumas bolsas que eu fiz o pedido. Que assim que chegar, eu mostro pra vocês já arrumadinho na loja, tá bom? E agora eu vou mostrar só pra vocês uns kitzinhos que eu pedi. Foi bem pouquinho, uns usinhos agora só pro dia dos namorados. E vou mostrar pra vocês, tá? Vou dar pausa. Então, gente, voltando, tá? Eu pedi esses usos. No caso, veio os usos com a cestinha. Então, foram só cinco, tá? Já chegou bem atrasado por conta do... Das... Da paralisação, né, gente? Aí, eu fiz assim. Eu coloquei o usos. Coloquei o hidratante daquele kitzinho que sobrou um do dia das manhã, ó. E coloquei aqui dois sabonetes. Nessa daqui, eu botei o urso. Coloquei com papelzinho de seda. E aqui eu coloquei um bonequinho em biscuit e porta celular. Aqui eu coloquei o urso também. Coloquei a bonequinha porta celular de biscuit e forrei com papel seda. Lembrando, gente, que eu não comprei papel seda, tá? Isso daqui é tudo das coisas que eu vendo e que vem e eu uso, tá? Eu não gasto com essas coisas não. Usa que já vem. Esse aqui também fiz a mesma coisa. Aqui uma coloinha da Claudia Leite, mais um hidratante. Eu coloquei também pra complementar o kit. E aqui atrás eu coloquei o urso, mais um porta-moeda do emoji. Todas eu coloquei esses lacinhos, ó. Tá vendo? Ó, todas com esses lacinhos. Tá bom, gente? Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu... Vou dar uma organizada na loja. Na verdade, gente, eu tô dando essa loja organizando. Desde sexta-feira eu ainda não terminei. Mas já tá tudo limpo, já tá tudo no lugar. Eu só vou só lavar o chão. Aí quando ela estiver pronta, eu vou ver se eu coloco uma mesinha com os kits. E aí eu volto pra mostrar pra vocês. Não decorei, não coloquei nada, nada, nada. Não investi em nada, tá, gente? Só...